O que é a Comissão de Festas? Queríamos agradecer ao Sr. Luís e ao Canal Ilha 3 por todo o seu trabalho que fazem a prol de nós como imigrantes que matam tanto a nossa saudade e que tantos nos ajudam em maneiras que eles nem sequer sabem o bem que nos fazem. Então, nós como paróquia, como festa, queríamos reconhecer o Sr. e agradecer o Sr. Luís Sousa, o Sr. Osvaldo e também o Sr. Fernando que infelizmente não pôde estar aqui hoje. Aplausos Muito bem. Bem, tenho umas poucas palavras a dizer a vocês. Muito bem, a paróquia do Rosário de Rio Mar agradece a Luís Sousa e a toda a equipa do Canal Ilha 3 pela sua educação ao serviço à comunidade açoriana, ligando os açores espalhados por todo o mundo através das nossas emoções. das nossas emoções. Portanto, agradeço a vocês todos por uma forma que me têm recebido aqui nos Estados Unidos. Não esperava nem por sonhos a maneira como me receberam em Tottenham e aqui. Agradeço os frutos do coração. É aquilo que eu posso dizer. Muito obrigado. Bem, o Sr. Osvaldo está uma coisinha nervosa. Diz a mesma coisa, salve o que muda o nome. A paróquia de Santo Rosário de Rio Mar agradece ao Osvaldo Tost e a toda a equipa do Canal Ilha 3 pela sua dedicação e serviço à comunidade açoriana, ligando os açorianos espalhados por todo o mundo através das vossas emoções. Diz a mesma coisa, salve o que muda o que muda o que muda o que muda o que muda. Diz palmas aos cantadores, que hoje estão à nossa beira e para os tocadores façam-nos a mesma maneira. Nas violas nós temos para tocar no primeiro desafio o Sr. Luís Machado e mais o Toma Vieira. Para o primeiro desafio da noite nós temos José Lizeu e Roberto Ledo. Não vou começar a cantar e no entrar desta moda Cumprimento o povo de Rio Mar e o som da quinta roda Nesta noite eu me verbo A estes patrícios meus E as mãos ao céu eu ando Pedindo a graça de Deus Que Deus Pai aqui esteja E que nesta hora nos acuda E que toda a vida seja A nossa maior ajuda Eu vim aqui porque pude A todo espaço o meu aceno Que Nossa Senhora me ajude E não se esqueça Que tudo de bom se faça Para nada Para nada ser Ir ao contrário E que ficam Todos na graça Da Senhora do Rosário O povo quis se reunir Fazendo uma festa feliz E este ano E este ano Podei ouvir Sermões do Pai De Dinis No trigésimo aniversário Desta festa Tom Cortes Que a senhora do Rosário Que a senhora do Rosário Seja o amparo de vocês Mas que a cidade tão fina Cresceu enquanto o povo quis Cresceu enquanto o povo quis Dei uma igreja pequenina Passou para uma matriz Que aprendem a arte Que a senhora do Rosário Que a de Deus Que a senhora do Rosário Que a senhora do Rosário Que a senhoraion sou muito Há tubo meu a juntar-se às pontinhas. Vejo que, Nossa Senhora, apressas. Muitas orações de concedes. Diz-me, Roberto, quando lhe rezas, o que é que tu lhe pedes? Eu peço sempre o normal. Que é saúde, cabeça e vida. Isso é o essencial para viver toda a nossa vida. É com enorme prazer. Que eu ouço este habilidoso. Porque também estou a ver que és muito religioso. Quem é cristão é crente e tem fé. E nos santinhos é crente. Pois, próximo de ti estar de pé, creio que eles é que ajudam a gente. Perante esta cheia de junta. Falando sobre altares, queria fazer-te uma pergunta. Se tu não te chateares. Não se chateia o duido. É cantar contigo aqui. Mas às vezes tenho medo disso que às vezes vem de ti. A pergunta está perto. Será fácil quanto baste? Faz-nos dizer, oh Roberto, se algum dia te confessaste. Eu já me fui confessar ao Senhor Padre de Valia. Mas se quiseres vai perguntar ao Padre da minha freguesia. Então eu vejo que te veste. Para com o Padre de paciência. Diz-me lá se antes fizeste o exame de consciência. Para com o Padre de paciência. 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 que cumpre a tradição Se te recordas qual foi o dia que fizeste essa confissão Agora pegastes numa ponta A verdade às vezes doi Deixa-me sequer fazer a conta aos anos que isso já foi Já que eu lancei o mote Tu vais-me dizer a seguir O nome do sacerdote Teve pachorra para te ouvir Foi um padre amigo meu O meu sério que lá posso ouvir Que tem mais pachorra do que eu Tenho para te ouvir Rapaz que desembaraças-te Vais dizer a-me este José Como foi Te confessaste de joelhos ou em pé Que tem mais pachorra para te ouvir Que tem mais pachorra para te ouvir Nem em pé Nem em pé Fou sentado de cadeira E estavam os dois sentados No sacramento muito ordeiro E agora vamos aos pecados Começa pelo primeiro Começa pelo primeiro Começa pelo primeiro O maior pecado de todos os dias Que eu tenho no reportório meu É a hora de contribuir É a hora de contribuir E ir atrás do coelho Para defenderes a tua ponta E dizeres bem quem tu és Vamos aqui fazer de conta Que eu sou o padre Moisés Pode ser, ó compadre Gostei dessa tua ideia Que se eu é que fosse o padre Ia ficar-o uma hora e meia Eu sou o padre Eu sou o padre Te garanto Pela minha voz Te interessas Pai, Filho E Espírito Santo Há quanto tempo Não te confessas Padre Moisés Senhor Cortês Confessei os meus enganos Penso que foi há dois Não foi há três Não foi há quatro ou cinco anos Oh, que grande confusão Tu nesta noite Te meteste E nesse tempo Meu irmão Que pecados cometeste Senhor Padre Criei uma briga Que não foi uma corça bela Com o pai de uma rapariga Que namoroei numa janela Que namoroei numa janela Isso é a moda antiga Que namoroei numa janela Que namoroei numa janela Que namoroei numa janela Que namoroei numa janela Só olhaste Só olhaste Obraste Obraste Uuu-lhe Estive a inferno Well-lui Por quê? Oh, meu irmão, isso fica feio, a pequena é uma pessoa, tu tens de parar a meio, senão Deus não te perdoa. Vou ter que dar o recado a meio, para o senhor, padre, ouvir, porque diz que fica feio, mas o senhor estava-se a rir. E escuta lá, oh rapaz, ser padre é diferente, aquilo que o senhor padre faz, Deus perdoa facilmente. E posso dar cá um destaque, porque é uma coisa séria. Conheço um padre e se aque, que deve saber dessa matéria. Vem, cuidado, rapazote. Apontar o dedo a um sacerdote, isso é um pecado mortal. Oh, José, essa te come. Agora não diz, vai, porque eu não me ei o nome, mas não apuntei para ninguém. Rapazinho meticuloso, vai remando contra as marés. É pecado ser preguiçoso, diz-me acaso, se tu és. Preguiçoso, sou então sou eu. Mas não me incomodo com essa argeneira. Não me incomodo com essa argeneira. Não me incomodo com essa argeneira. Parado com essa argeneira. Para longe há sete pés e, se ele parar, também vir confessar-se ao Padre Moisés. Isso é o mar. E dei-lhe a castiça Ó Senhor Padre Que se expande O Senhor tem que adiar-me E diz-a que a confusão de ele é bem grande Tu ainda tens pouca idade Dos pais ainda levas beijos Diz-me se guardas castigar-te Nos pensamentos e nos desejos O prédio de dizer a verdade Isto é conces de canalha Tenho a minha castidade Mas a lei às vezes falha A confissão está no fim Foi uma linda confissa Agora chega-te junto de mim Vou dar-te aia sorrissa A confissão está no fim A confissão está no fim A confissão está no fim Que eu não fiquei absolvido Que fez um dia E há truco a mão Que eu não fiquei absolvido E para a confissão E para a confissão terminal O seu contínio do eu provo A penitência eu te vou dar Que vai-te doer Como um cravo Cantar dois dias Em real mar E sem ganhar Um centavo Que vai-te doer Não te rias Nesta aragem Hoje um sozinho Que aqui pousa Eles pagaram-me a passagem Digo a Maria José ou Souza Mas para o que eu pade Sigo a viagem É que levar Qualquer coisa Mães então Para levares Contigo 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 O dinheirinho Presença Presença Irás Marcares Para te darem O dinheirinho O dinheirinho Só te pagam Se imitares O dinheirinho No raminho E o dinheirinho E o dinheirinho O dinheirinho Me deram o dinheirinho E o dinheirinho E o dinheirinho Nesta hora Põe-me a mão, a mão para entrar Deve ir atrás que fecha a porta Vocês devem aplaudir Oh, Benjamim dos cantadores Vocês aqui devem sentir Carinho e muitos amores Porque acabaram de ouvir A esperança dos açores Imitei o ir do hino às pressas E vocês puderam ver Pensaram que eu disse Coisas já sabessas Sem rimar no fim podem crer Mas só disse porque é uma das conversas Que eu costumo dizer Tu deves cantar Sempre mais Porque és um rapaz Acentuado Sabes brincar Nos arraiais Com um sotaque Apropriado E eu dou parabéns Aos teus pais Por seres tão bem Educando Antes de agir Acabar Eu desejo o seu perdão E para eu me perdoar O que eu vou fazer então Senhor padre Vou me enjoelhar E beijar a sua mão Ele beijou-me suavemente Enquanto as pessoas olhavam Ele não me cravou Qualquer dente Porque as pessoas Não me deixavam Agora é que eu vi Antigamente O que é que os padres penavam Eu para a verdade Te falar Este rumo Este rumo é Tudo doido Estava era a petecer a dar Uma dentada sem medo A moda de te arrancar Era a cabeça De um doido Nada aqui Ficou atrás Nada ficou Nada ficou Por confessar Nada ficou Vá-te aproxima E mandou-te Que é para eu te perdoar Roberto Carlos Vai em paz E não voltes A pecar Agora fora de brincadeiras O que é que os padres penavam Peço a senhora Peço a senhora E a senhora Que estão sentados Dos nas cadeiras Ou em pé Na mesma hora Perdão para as minhas asneiras Que eu vos disse Aqui e agora O rapaz Foi um sucesso De graças E está coberto Por isso Para ele Palmas peço Neste espaço Semi-aberto Tal como vocês Eu me confesso Admirador deste Roberto Oh, José Perto do fim Tu vais-te Chegar aqui Para eu te poder Dizer assim O que todos Virem para aí Se tu achas Tanto isso De mim O que é que eu Entendi Ser de ti Vai um abraço Da terceira Para o Luís Melo Com amizade A guitarra Foi companheira De quem Canta Sua vontade E também o Tomi Vieira Que é da vossa cidade Ouvir o homem E a guitarra Nas mãos de bons tocadores Em que nenhum Deu-lhes Embarra Nas notas Dando louvores Eles é que São uma barra De apoio Os cantadores Este Roberto Nos motiva Com sua improvisação Agora toma A iniciativa De te beijar Neste serão Porque na Minha saliva Tens o amor De um irmão Gosto de te ter À minha beira Que toda a gente Vem te trate Por ser Gosto de te Que o teu valor Ninguém o mate É caso Para dizer Como na terceira Início És um Disparate Vamos dar Vamos dar Braços Bastantes Neste nosso Terminhar Nos derrar Veiros Instantes Em que estamos A cantar Façamos Façamos o que Outros Antes Já fizerão Ao aqui estar É pedirmos É pedirmos Aos imigrantes Para ele Palmas dar Boa noite Boa noite Não deixe que o tempo Apague as suas memórias E recordações Contacte Vídeo Digital Faria Captação e edição em vídeo Conversão de formatos De vídeo De VHS Para DVD E áudio de cassete E vinil Para CD Vídeo Digital Faria Empresa de óleo visual Especializada na cobertura De eventos Em suporte digital Casamentos Batizados Aniversários Imagens de drone E outros momentos especiais Vídeo Digital Faria Telemóvel 965-83-2373 Açores Grupo Central Vídeo Digital Faria Disponibilidade Qualidade E profissionalismo